Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Guarto, tamo junto! Hoje, meu querido, minha querida, eu não vou fazer força pra fazer esse vídeo. Sabe por quê? Porque hoje eu vou experimentar a Crispy Protein Bar da Golfo. Olha isso, olha o tanto que bonitinha. Meu querido, minha querida, eu não vou fazer força. Não, e sabor de marshmallow. Sabe por que eu tenho que fazer esse vídeo rápido? Porque minha mulher tá comendo escondido, meu querido, minha querida! Quer ver esse vídeo, quer saber de tudo, tá vendo? Nutricional, tudo sobre essa barrinha? Fica aí, inscreve no canal, deixa aqui o like, que hoje a gente vai experimentar aqui ao vivo e falar tudo sobre essa proteína, barra de proteína da Golfo. Tamo junto! Olá, gente, voltamos! Bem-vindos ao canal Guarto. Antes de tudo, segue a gente no Instagram, arroba o Guarto Costa. Todos os reviews, todos no like, saem primeiro no nosso Instagram e depois vêm aqui no nosso canal no YouTube. E se você quiser comprar essa barrinha, mais outros suplementos da Growth, entre em www.gsuplementos.com.br. Use o cupom de desconto UGUARTUR. Use o meu cupom de desconto. A gente tá fazendo esse vídeo pra você, meu querido, minha querida. Use o nosso cupom de desconto. E Growth só compra no site da Growth, gsuplementos.com.br. Você tá comprando direto da fábrica. Beleza? Aqui, ó. Hoje a gente vai fazer o vídeo, ó. Curso do Potem Bar da Growth. Vem cá, olha aqui. Ele te fornece por barrinha, tá pegando aqui, ó. 12 gramas de proteína. 12 gramas, meu querido, minha querida. Zero de gordura trans. Tá? Sabor, ó. De marshmallow, meu querido. Vem nessa caixinha linda, maravilhosinha. Essa daqui, ó. Vem 12 unidades, tá? A caixinha deles. Vou abrir aqui, ó. Eita, tá vendo que diminuiu? Tá vendo, meu querido, que diminuiu aqui? Sabe o que que é, né? Minha mulher vem atacando, meu querido, meu querido. Oi, amor. Né? Volta aqui. Vem aqui, vem aqui. Ó, ó. A caixinha. A caixinha. Eu gosto de ensinar como é que você arruma a caixinha aqui, tá? Não tô enrolando. Porque você pode deixar bonitinho. Pra quem não sabe, eu já fui dono de loja de suplementos. Como é que você faz pra deixar bem bonitinho, ó? Às vezes você vai dar pros amigos. Tem bem gostoso, uma proteína gostosa, né? Ou você quer impressionar seu boy magia, né? Ó, a mina que você tá afim, meu querido, minha querida, né? Dá um trinzinho desse daqui, ó. Se ela é marombeira, ela vai gostar. Vai ou não vai, amorzinho? Sim. É gostoso, amor? Muito. É muito, né? Ela tem experiência. Tá comendo, eu tô falando. Meu querido, minha querida. Tá aqui, ó. Ó, você fechou dos dois lados. Mas não precisa ser marombeira, não, né? Não precisa ser marombeira, não precisa ser marombeira. Pode ser, pode ser... Pode ser normal, sem treinar. Sem treinar, amor, é. Já vai tá fazendo a felicidade, tá? Agrada gregos e tronhantes, ainda ajuda a ganhar músculo. Doze gramas de proteína. Você vem aqui, ó. Colocou, ó. Olha como é que você fica? Olha o tanto que ficou bonitinho. Ficou bonitinho, amor? Hã? Deu vontade até de comer mais ou não? Deu. Ah, tem que esconder. Bom, ai, meu querido, minha querida. Aí, ó. Deixa assim na geladeira ou na sua casa, ó. Pra as visitas, todo mundo, ó. Ó, lindo demais. E fora que esse trem aqui, meu querido, minha querida, é gostoso demais. Muito top, ó. Esse aqui, ó, muito bonitinho. Nossa, e é em conta. Na Groove, isso daqui, ó. Em uma loja de suplementos, de doze gramas de proteína, das outras marcas, até importado. Isso daqui é quase vinte reais. Na Groove, você vai pagar praticamente quatro vezes menos, bem mais em conta. Entra lá no site da Groove, que você vai ver o tanto que é baratinho uma bichinha dessa. Ó, e é grande, né? Não é pequena, não. Lembra daquela rechada? É um pouquinho menor que essa daqui. Essa daqui é maior, ó. Tá vendo? É grandinho, meu querido. Tá vendo aqui, ó. Tem uma camadinha de crispy, que é crocante por dentro. E essa por fora aqui, ó. Que é um chocolate branco. Tá? Um chocolate branco. Ó, doze gramas de proteína nela. O que tem nela, na composição dela. Aqui do lado, aqui, ó. Fala informações nutricionais. Tá aqui, ó. Beleza, ó. Tá bem aqui, mostra aqui, amor. Estão vendo, ó. Carboidrato. Quinze gramas de carboidrato. Doze gramas de proteína, tá? E zero gordura trans. Tá? E na concentração dela, ó. Tem aqui, ó. Cobertura proteica, zero. Tá vendo? Chocolate branco. E proteína concentrada na composição. Tá? Um oizinho concentrado, meu querido. Ó. Vamos lá experimentar, amor. Você já experimentou, né? A gente só vai experimentar aqui, ó. Viu? Só pra mostrar pra vocês. Porque muita gente tá aqui, ó. Pra saber se é gostoso ou não, meu querido. Vê a textura. Ó, tô abrindo direitinho aqui pra vocês. Gente, ó. Eu deixo na geladeira, tá? Ó. Tá tão bonitinho. Olha isso aqui. Tanto que é lindo. Olha. Hum, cheirinho de chocolate branco. Cheira, amor? Nossa. Não é? Hum. Meu querido, minha querida. Mordo ou não mordo? Hein? 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 Eu vou fazer essa força ou não vou? Vai fazer força? Você acha que eu vou fazer força, amor? Não? Ah, isso é a experiência de quem tá comendo, ó. Vamos lá, meu querido, ó. Ó. Hum. 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 Isso é que explode, meu querido. Isso é que formig... Ó. Formiguinho e formiguinha. Entendeu, querido, minha querida? Vai tirar totalmente sua vontade de comer doce. Isso aqui é gostoso demais. Olha isso aqui, tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Vou até pegar. Ó, é o croque, ó. Tá vendo? Isso aqui é gostoso demais. Aqui, ó. Tá vendo? Olha isso aqui. Hum. Hum. Tendo gostoso. Tá vendo? Ó, a parte de chocolate branco aqui por fora e o croque por dentro, ó. Ó, tá vendo? Os pedacinhos, assim, ó. Os pedacinhos, assim, ó. O croquezinho, ó. Tá vendo? Hum. Meu querido, minha querida. Isso é bom. Eu vou dar mais uma mordida aqui. E depois eu vou passar pra minha mulher. Sabe por que eu tô comendo a mensagem? Porque depois que eu passar pra ela, não volta, meu querido, minha querida. Não volta. Eu fiz isso da vez passada. Amor, vem cá experimentar. Meu querido até foi morder e saiu correndo. Fala que é mentira. Mentira. Ei, meu querido. Oh, a gente também não, né? Acho que foi menos que a metade, amor. Sobrou menos que a metade pra você, amor. Não é, meu querido. Vai, amor. Vai. Fala pros nossos amigão. Nossos brother aí. Pera aí. Eu falei que ia pegar tudo, meu querido. É o que eu falo, eu falei. Ih. Hum, que bom. Bom? Gostou? De todas as barrigas da Pro. Essa foi a mais gostosa ou não? Foi. Foi? Eu achei, eu particularmente achei a mais gostosa que até as recheadas. Você lembra das recheadas? Uhum. As gostosas, as recheadas é muito gostosa. Você tem que sair o novo sabor da recheada. Pode pedir lá pra eu experimentar? Eu quero. Você quer, né? E aí, meu querido, meu querido, essa formiguinha. Então, essa é a barra de proteína. Crisp Protein Bar da Groove. Meu querido, a mais gostosa barra de proteína que você vai comer. Esse daqui é gostoso demais. Você pode deixar pras visitas, você não vai passar vergonha de jeito nenhum. Até aquelas recheadas. As recheadas da Groove. Deixa, meu querido. Top demais. Muito gostosa. Eu tô brincando, não. Eu já fui dono de loja de suplemento. Uma dessas, assim, ó. Desse estilo aqui, de Crisp Bar. A maioria é importada. Ou até nacional. Nacional costuma ser 15 reais. Né? Brasileiro, importado, 20 reais, 25 reais. Na Groove, você vai pagar quatro vezes menos. Bem mais barato mesmo. Bem mais barato mesmo. Praticamente, mais do que a metade do preço que você pagaria de uma loja de suplemento. Por quê? Você tá comprando direto da fábrica. Beleza? E te fornece os incríveis 12 gramas de proteína por dose. Quer comprar? www.gsuplementos.com.br Usa o cupom desconto UGUARTUR que você vai ter descontão. E Groove passou em todos os laudos de teste de proteína. Vale cada centavinho. Totalmente de confiança. gsuplementos.com.br Usa o cupom desconto UGUARTUR. Pra quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Matou tudo, amor. Acabou agora. Acabou agora? É, meu querido. Deu nem tempo. Deu até finalizar o vídeo. Né? Pra quem gostou do vídeo, deixa aquele like. E se inscreve no canal. Porque aqui sempre tem um vídeo novo. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Bem-vindos ao canal UGUARTUR. E tamo junto. Tchau. Não sobrou nada, amor. Nem um pouquinho. E crocante. Crocante, né? Gostoso, né, amor? Eita. Tchau.